Quando acidentes de grandes proporções acontecem, o que acontece? Porque os de pequena proporção ninguém nem sabe, mas os de grande proporção, as culpadas são as vítimas, e imputam, as empresas imputam negligência ao trabalhador, como se o trabalhador tivesse que driblar diariamente com sua destreza, habilidade. O trabalhador não é Indiana Jones, entende? Não é um Indiana Jones, nem tem a sorte de Indiana Jones. Então, o trabalhador tem que trabalhar em um ambiente seguro, e é isso que a Fundacentro estuda e atua na construção de políticas públicas. E a nossa Fundacentro, Mauro, ela está com um número muito pequeno de pesquisadores e tecnologistas, a área administrativa nós não temos mais suporte também. Foi um desmonte muito importante que ocorreu, e nós não temos ainda nem sequer a perspectiva de um concurso. Tem que sair do concurso sempre, para um lado, para outro, para auditores fiscais, inclusive do Ministério do Trabalho, que são muito importantes também, mas nós não tivemos uma vaga, nem uma promessa de concurso aqui para a Fundacentro. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para que a nossa instituição sobreviva, porque ela não tem condições de continuar suas atividades tão importantes, se não tiver esse olhar, essa sensibilidade do governo, para que haja um concurso o mais rapidamente possível. E até o dia 31 de agosto, isso tem que estar definido, senão não entra no orçamento para o concurso do ano que vem, 2025. Perfeito. Só em 2026. Então, nós temos que, urgentemente, apelar para o governo, para que realmente esse concurso seja feito, seja publicado. Então, é esse o apelo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo mais um apelo também. Qual? Sabe que no dia 28 de abril é o dia em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E este ano nós fizemos um belíssimo evento, promovido por várias instituições, lá na Praça Vladimir Rezog, em São Paulo. E lá foi construída uma obra coletiva, uma árvore da vida, com as mãos vermelhas e verdes dos presentes. Então, todo mundo colocou as mãos e construiu uma árvore, que foi uma iniciativa, uma concepção da Laura Andreato, inclusive. Então, foi muito interessante isso. É uma obra lindíssima, que está por aí, num tecido, e nós queremos que o presidente Lula coloque a sua mão também junto às nossas para que dê prioridade para a questão da saúde do trabalhador e que essa obra vá para o acervo de obras do Palácio do Planalto. Esse é um apelo que nós estamos fazendo ao presidente Lula também, que ele dê atenção à questão da saúde do trabalhador, assim como deu e dá para a questão da fome. Então, vamos lá.